Eu vou recriar as lutas principais de One Piece aqui no Black Streets. Obviamente, pra fazer isso, eu vou ter que me tornar o Luffy e utilizar a Gomu Gomu no Mi. Só que tem um porém. As lutas aqui vão ser bem complicadas, porque a Gomu Gomu no Mi é uma das piores frutas do jogo. Então, pra facilitar a minha vida, eu vou utilizar o God Humano como se fosse uma extensão dos poderes do Luffy. E eu vou utilizar o Humano V4 como se fosse uma extensão do Luffy também. Como se fosse o Gear 4 da vida. Eu vou fazer 5 batalhas ao longo desse vídeo. Meu objetivo é simplesmente ganhar pelo menos 3 batalhas contra os principais vilões do Luffy que já tivemos no anime One Piece. Então agora, vamos para a primeira batalha, que vai ser Luffy contra Crocodile. E bom, a primeira luta vai ser aqui com o Crocodile, velho. E bom, como o Luffy nessa época não tinha o Gear 2, eu também não vou usar o Gear 2, tereba. Não, beleza, beleza. Nem haki, né? Ele não tinha aqui. O haki eu vou ter que usar, porque senão não tem como, né, mano? Senão, deixa eu ver se tem como, não. Pior que tem. Não dá para usar sem haki. Tem? Tem. Olha, eu estou sem haki, ó, te batendo. Pensa o outro ataque da fruta aí. Olha aqui, ó. Viu? Oxi. Eu acho que fruta não tem essa parada, não. Só com a gom e a rumble mesmo, velho. Ah, então eu não vou usar haki também, não. Ó, regenera um pouco a vida aí. Não, acho que você pode. Eu acho que o Crocodile eu tinha, só que o Luffy não sabia, né? Mas, ó. É, verdade. Regenera um pouco da sua vida aí. Vamos lá, então, mano. Eu vou assim mesmo, só com a gom, porque com o show de luta eu não vou conseguir acertar direito, né? Deixa eu ver, ó. Com o show de luta eu acho que eu não vou conseguir acertar. É, ó. Não dá para acertar com o show de luta. É, acho que o show de luta é impossível. Então, tá. Vai ser só com a gom mesmo. Tá pronto? Prontíssimo. Três, dois, um e valendo, mano. Ok? Essa luta aqui, velho, pelas minhas limitações, vai ser muito difícil para mim, velho. Eu não posso dar nenhum tipo de haki. Eu não posso dar nem o gear second, mano. É, amigão. Esse aqui você tá muito ferrado, velho. Não tem muito segredo, não, velho. Essa daqui eu tô realmente muito ferrado, velho. Olha isso, velho. Tá preso aí. Eu vou beber um cafezinho aqui. Beleza. Ok. Tô tentando fazer o que com essa perna aí, amigão? É, eu tô achando que eu tô no gear second. Não tá, né, velho? Tá no deserto aqui, mano. No mundo de areia, velho. Você é o rei do deserto? Sim. Sim. Ah, ali velho como, mano. Deixa eu beber um chazinho aqui com o meu amigo cacto, José. Nossa, eu mentira que você pegou, velho. Calma o quê? Nada, não. Não tô entendendo isso daí, não, mano. O que você não tá entendendo? É. Você vai ficar parado, velho? Vou. Eu quero uma luta justa, mano. Vem cá, vem cá. Eu quero uma luta justa também. Oxe, o que você fez? Ah, cara, onde que é isso? Você não sabe? Eu esqueci. Ah, achei. Descobri. Será que isso aqui passa? Passa. Ok. Você bugou. Você não vai vir aqui mesmo? Não, eu tenho vantagem aqui. Ai! Vai ficar aí mesmo? Eu posso ficar assim, olha aí. Ué, eu consigo ter acertado do mesmo jeito. Vai. Ah! Ok, calma. Aí não, velho. Deixa eu atacar mais um pouquinho. Calma. Tá. Mano, tem que ter muita calma com isso aqui, velho. Muita, muita calma, meu velho. É muito difícil ver isso aqui, velho. Muita calma nessa hora aí, Breninho. Extremamente difícil. Nossa, velho. Tá. Tá, 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 tá. Tá igual anime. Uma hora o cocoronelho bate, outra hora o luche apanha. É, tá bem parecidinho com o anime mesmo, hein, velho. Que isso, mano. Só até que eu pego de muito longe. Eu acertei ele inteiro, mano. É, amigão, mano. Curiosidades aí que você não sabia onde ele ria. Podia ter uma ilha do deserto maior, né, mano. Ufa! Essa aí não pegou. Podia, né, mano. Podia. Quer dizer que parece com a alabasta, né, mas... Isso aqui parece quase... Mais parece isso aqui com o Whiskey Peak do que a alabasta. Só faltava os... Os cactos gigantes, velho. Naquela montanha cheia de lápide, que a galera acha que o cacto... Opa! Ah, tá. Matou o NPC. Você acertou o NPC, você acertou o NPC. E... Calma. Toma. Ok, errou. Ai, não, mano. Ai, ai. Calma. Também não é assim, velho. Também não é assim. Toma, ulti. Ai, velho. Essa ulti, velho. Mano, isso aqui é impossível pra mim, velho. Juro. É, só se eu cair na... Água. Não. Não vou cair na água, não, mano. Desculpa. É a primeira luta que eu não posso te dar chance. Ok, calma. Fica preso aqui. Acertei o ataque, mas não adianta ter muita coisa, velho. Pior é isso, velho. Ah, e aí, não. Nossa, era muito difícil. Era muito difícil. Com as restrições que o Luffy tinha no anime nessa época, era praticamente impossível, meu bem. É. Queria brincar mais um pouco, mas não deu. Mano, deixa eu testar um negócio aqui, velho. Pra ver se eu conseguiria pelo menos te dar dano sem haki e sem, tipo, o Gearsack. Vamos ver quantos danos eu conseguiria te dar assim, ó. Mano. Ah, é um dano legal. Não é tão ruim. Mesmo que eu te acertasse, milagrosamente. Todos os meus ataques, vamos ver, ó. Deixa eu ver. Nossa. Se eu acertasse, milagrosamente, todos os meus ataques, em sequência, sem dar tempo pra você regenerar, você ainda ficaria vil. Ai, mano. É, até que você tá mais um ainda, né? Mano, tá de sacanagem. Mas é que era quase impossível de eu vencer, velho. Quase impossível, velho. Mas, tudo bem. Vamos pra próxima batalha aqui, porque essa aqui realmente não deu, rapaziada. E, bom, vamos lá pra próxima luta, velho. E a luta agora vai ser contra o Katakuri, mano. Tá pronto aí, velho? Eu tô prontíssimo. Tá bom. Então, vamos lá. Vai. Três, dois, um. E valendo. Ok. Já vem pra cá. E... Oxi. Calma. Beleza. Calma. Ih, calma aí, velho. Eita, quebrou um hack. Também não, mano. Calma. Ai, agora ferrou. Agora. Ih, eu tô sem hack, mano. Agora ferrou. Nossa, você pegou no combo. Toma, tomei. É, amigão. Você acha que o Katakuri ia ser fácil desse jeito aí, mano? Na verdade, não. Nunca achei que ele fosse ser fácil, velho. Cadê? Toma. Eu sei que não te achou. Toma. Ó o hack do rei. Bum. Ah, não foi. Ih, hack do rei o quê, mano? Toma. Ah, mano. E toma. Ô dificuldade, hein. Ô dificuldade, velho. Por que a prota do protagonista é tão ruim nesse jogo, mano? Ah, então é isso aqui. Ah, tá. Beleza, entendi. Você tá ferrado. Toma. Peguei. Ai. Não, passei reto. Passei desviar. Passei desviar boa. Calma, 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 calma. Acertei. Meu Deus. Ah, velho. Eu não vi o ar, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Minha vida, minha vida. A vida do Katakuri também. Meu Deus, olha a minha vida também. Ó o Gear For. Toma. Não, não, não. Vambora, 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 vambora. Ai, ai. Vai pra cá. Calma. Calma. Mentira que eu errei. Morre, errei. Vem, vem, vem. Eu acertei? Sim. Só que eu tava de aqui. Nossa, mano. Toma. Agora pra finalizar. Ai. Que isso, hein? Você acertou o ataque no outro? Tá. Eu esqueci, mas eu tô morrendo pra água. Cadê você? Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dimensão dos espelhos. Vai, 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 vai. Vem, 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 Katakuri. Não, não, não. Não. Você desviou? Ah, não. Peguei. Oxe, não perguntei. Tá bom, acertei o ataque. Cadê, cadê, cadê? Nossa. Ô. Não, mil de vida, mil de vida, mil de vida. Uh, uh, uh. Agora pra finalizar? Não, pra finalizar nada, finalizar nada. Eu errei isso aqui, eu não acredito, velho. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Cara, que luta insana, velho. Mano, essa luta dá insana mesmo, velho. Que isso, velho. Vem, 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 vem. É, é, amigão. Foi quase. Foi tão, quase, velho. Foi tão, tão perto, velho. Eu achava que eu teria alguma chance no final, velho. Tipo, quando a batalha começar, eu jurava que eu ia apanhar, velho. Mas foi passando o tempo, eu falei, mano, eu tenho chances, velho. Bom, velho. Tá bom. Então, perdi aqui pro Katakuri. Vamos pra próxima luta. E bom, a próxima batalha agora vai ser contra o Rob Lute, velho. Tá pronto, então? Tô. Pronto. Ativei aqui a segunda marcha e vambora. Vai, 3, 2, 1 e valendo, mano. Essa aqui é uma das mais difíceis também, velho. Por mais que o Lute ultimamente espancou ele, né, mano? Mas recentemente aqui no Blocksville não tá tão fácil quanto lutar pro Lute no anime. Não tá tão parecido, eu diria, né? Não tá, não tá nem um pouco parecido, velho. Calma. Ok. Aí, velho. Infelizmente, simplesmente é isso, né? Calma. Não é espanca, não é espanca nada, velho. Sai fora. Ok, calma. Toma. Se não me acertou. Ok, vem pra cá, velho. Agora. Toma. Era isso que você queria? Não. Era isso que você queria? Não era isso não, não era isso não. Era isso que eu ia espair? Mano, velho. O Rob Lute é muito slamer, mano. Não dá, velho. Mano, as lutas do anime contra as lutas no Blocksville não fazem o menor sentido, velho. Cadê, velho? Vai ter um Enel nessa lista aí pra eu poder ficar feliz, velho? Bom, quem sabe? Só sei que eu te finalizei com elegância. É bem uma coisa que o Rob Lute diria mesmo. Mas, enfim, vamos pra próxima batalha, porque por enquanto tá difícil. Tá muito difícil. Bom, agora vai ser Kaido contra Luffy. Mas eu acho que pra essa luta aqui ficar mais interessante, vou ter que fazer de uma outra forma. Aham! Agora sim! O Deus do Sol, Nika contra Kaido. Agora eu acho que o bagulho tá justo já. E aí, Tereba? Você não é Joy Boy. Eu não sou? Você não é, amigão. Vamos ver então quem não é o Joy Boy. Tá pronto? Tô pronto, velho. Então vamos lá, vai. 3, 2, 1 e valendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos divertir aqui, né? Que isso, cara? E aí, ó. Diversão é comigo mesmo, velho. Diversão é com o Nika, velho. Eu não tô achando você nem um pouco divertido, não, mano. Não tá achando, velho? É. Eu tô achando muito da hora, mano. Olha o sorriso aqui na minha cara, velho. Você acha que eu não tô feliz, velho? Sorriso o quê, mano? Você vai ver o seu desespero em breve, mano. Você pode ter certeza disso, velho. O mundo vai afundar, sabia? Será que eu realmente vou ver o meu desespero em breve? Calma que eu tô desviando aqui. Não é assim não, mano. Você vai sorrir nunca, mano. Calma, maçã. Pior que você ir rejeitando a vida inteira, velho. Aê, toma. Eita. Ai, ai, ai. É, teve que dar aquela corrida, né? Não teve jeito, velho. Calma. É, tá apanhando, punica. Calma. Ai, ai. Não, eu vou... Agora eu vou, mano, vou te mostrar o verdadeiro monstro aqui que me chama, né? Ah, cadê? Cadê o verdadeiro monstro? Você tá na minha casa, amigão. É, eu tô aqui em... Eita, velho. Eita, mano. Entendeu, né? Entendi, não. Entendi. Entendeu quem que manda, certo? Nossa, eu não vou botar aqui. Já apanha, já apanha. Vai ficar aí mesmo? Ah, é, é. É um préssimo lugar pra você ficar, tá? Será que é um péssimo lugar? Você vai ficar frito, mano. Literalmente. Calma. Toma. Calma. Toma. Fica aí pegando fogo. Fica aí pegando fogo. Tá de boa, Cuca. Vem cá, mano. É, mano. Você era... Fica aí, não, né? Agora vai falar. Vai falar aí, amigão. Não, 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 não. Tá bom. Agora a batalha começou. Agora a batalha começou. Aí não, mano. Eu não preciso dessa forma pra ganhar de vocês. Deixa eu ir embora dela. Ah, não? É, eu não preciso, não. Eu não preciso dela. Será que não preciso mesmo? Você nem acerta daí, tá? Só pra eu te deixar uma dica. Uma dica gamer, né? Então toma essa dica gamer, ó. A cara do Caidoufão. Toma essa dica gamer. Vem, vem, então. Toma essa tirada geek aqui, ó. Ó. Tirada geek, mano? Você tá falando com o monstro dos mares, mano. É, o monstro dos mares aqui. Você tá falando com o Deus do Sol, irmão. Esquece. Toma. Vem aqui que você... Mano. Pior que é muito difícil te acertar assim, velho. Cara, se o próprio, o verdadeiro protagonista precisou lutar três vezes, você acha que de primeira você vai? Eu acho que sim, mano. Não vai, né? Não. A diferença, né? É que ele precisou lutar três vezes, mas só uma depois que pegou o Nika. Tá entendendo, mano? A diferença entre eu e ele? É, mas não é o suficiente. Não é o suficiente? Não, nem um pouquinho, amigão. Toma. Calma aí, amigão. Hora da transformação. Pode dar um fim nisso. Ok. Calma. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Não vai ser desse jeito que você vai me derrotar, não. Ah, não vai? Não, não vai ser desse jeito, velho. Nossa, acabou. Acabou o meu awake, velho. Agora ferrou mesmo. Acabou? Acabou. É, amigão. Calma. Três, dois, um e... Já era. Errou. Então, vem. Você cancelou o meu ataque, velho? Você cancelou o meu ataque. Não, não, não. Tá, só o continuamento no ar aqui tá de boa. Entendi porque falam que o... Acabou. Aí não. Aí não tá legal pra mim. Não tá legal pra você mais? Não. Ai, não. Ixi, hein? E agora? E agora não tá legal, pô. É, mano. Quem diria que eu ia conseguir vencer logo o Kaido, velho? Será que eu consigo vencer mais de algum, velho? Mano, não sei. Você consegue? Não sei, mano. Vamos ver então agora quem que eu vou vencer. Porque, velho, eu não acredito que eu realmente venci o Kaido com a Nika, mano. Caraca, velho. Que doideira, velho. O que você esperava, é isso? Não. Nem um pouco. Mas era o Nika, né? Quando você veio com o Nika, aí eu já... Já não deu, né? Mano, aqui sabe o que eu esperava que ia acontecer? Hã? Eu esperava que quando eu usasse o Gear 4, tá ligado? Ali, tipo... Quando usasse o Awakening. Eu ia carregando meu dano em você, tá ligado? Eu ia ficar com 100% de dano. Aí eu ia matar você assim, ó. Ia matar assim, ó. Para. Não, 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 mano. É, porque será que se eu ficasse com 100% de dano do humano V4... Tá ligado que isso aqui era quase hit kill, né? Sim. Então, era isso que eu tava esperando acontecer, velho. Mas foi mais inusitado do que eu esperava, mano. Mas, enfim, vamos pra próxima batalha aí pra ver, mano. Bom, e agora eu vou enfrentar aqui o Doflamingo, velho. Será que dessa vez eu tenho alguma chance de vencer, velho? Vamos lá, então. Tá pronto? Olha quem sabe. Tô pronto. Tô prontíssimo, mano. Então, vamos lá. Vai. 3, 2, 1... E valendo, velho. Vamos embora. Ó, primeira vez jogando aqui de Doflamingo, hein? Pior que é verdade, né, velho? Sou a primeira vez jogando do Doflamingo. Eita, calma. Acertei. Nossa, uma gaiola, velho. Cara, o seu hacke é no pé, velho. Ah, não. O seu hacke é no pé. É. Aí, aí. Toma, toma. Calma. Fica preso aí. Uh, não fiquei, não fiquei. Calma. Vem. Ai, tomei a ult. Não, não quis que a ult era segurável. Era segurável. Você não sabia? Não. Aí, né? É a sua primeira vez jogando de Doflamingo. Sim, eu só sei que esse C aqui é segurável. É, o C, o X, tudo o seu é segurável, na verdade. A maioria, mano. Homem-Aranha. Nossa, mano, o cara virou o Homem-Aranha, velho. Cadê? Homem-Aranha de novo. Insano. Ok, calma. Ah, deixa eu segurar o T de novo. Nossa, mano. Mas você também não acaba, não. Aí, acabou, velho. Nossa, velho. Nossa. Tomei a ult. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Aí, eu tô tomando. Calma, Doflamingo. Calma, Doflamingo. Corre, 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 corre. Vem, Doflamingo. Vem, Doflamingo. Vem, Doflamingo. Ó, ó, sai daqui, sai daqui, Luffy. Vai começar a carne. Ai, ai, ai. Corre. Que forte. Toma, agora tá ferrado, velho. Agora tá ferrado. Ah, não tô, né, velho. Eu espero que não esteja ferrado. Tá, eu acho que eu tô. Ok, calma. Calma, gaiola, não gaiola, não gaiola, não gaiola, não. Então, agora, calma. Deixa eu acostumar, velho. Tem jeito, não tem segredo. Calma. Vem, vem, vem. Pra cima, pra cima. Vou aqui um pouquinho. Fica preso aí na... Vem, 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 vem. Não, não. O... Derrotei! Não, não, velho. É, mano. Eu acho que contra o Doflamingo, o Luffy tem chance que ativando o Gear 4, velho. E aí, Tereba, o que você entendeu sobre isso? Cara, esse Gear 4 é um maldito Gear 4 mesmo, velho. Esse Gear 4 é apelão, né, mano? Muito apelão, mano. Muito roubado. Bom, mas eu acho que é isso aí, velho. A gente conseguiu vencer aqui algum vilão do One Piece aqui utilizando o Luffy. Tudo bem que a gente apelou um pouquinho pro Gear 4, né, e pro Guardiúma. Mas é o mais, tipo, perto, assim, de que eu consegui pra equilibrar um pouco o Luffy aqui no Block Street. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem uma página desse vídeo aqui enfrentando outros vilões que o Luffy não enfrentou. E até o próximo vídeo. Falou.